Boa noite, Brasil. Estamos de volta, estamos de volta. Quem disse que hoje não ia ter live? Quem disse? Então tá tendo. Aí, ó. Apesar dos pesares, estamos de volta. A plague de ser eu love inocência. A plague de ser inocência. Aí, ó. O conto da praga inocência. Vamos continuando. A gente aí já passou por altos bagulhos. Muita treta. Mil tetras, mil trutas. Vamos continuar essa aventura aí. Munte o Doja. Ontem não teve live, mas hoje tá tendo como é possível ver aí. O que é aquele ruído? É Lucas. Segue-me. Você vai ver. Ok. Isso vai me enxergar. Espero que... Vamos lá. Pode seguir em frente. Pode seguir em frente que eu já vou. O que que acontece é a gente... Chegou aqui no castelo, né? Que tava o outro padre. Porém, ele já deve tá morto aí. Estamos com o Lucas novamente. Que nos ajudou. Um exploradinho por aqui, né? Tem que seguir o garoto ali, o piruleta. Tranquilo, tranquilo. Ele tem... Ele não tem nenhum problema de... De ansiedade, né? Então, tranquilo. Eu vou quando eu quiser. Lugar muito bonito. Muito bacana. Legal. Aqui, será que eu consigo? Opa, bolsa. Reduz o tempo de carregar da tiradeira. Com portais... Acho que é melhor carregar materiais, né? É mais importante eu ter... Bastante... Isso deve fazer coisas um pouco mais fácil. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Aqui, pra dar uma dormidinha... Opa, não dormidinha nada. Vamos ter que apetar essas matricas. Tranquilão aqui, ó. Tem um bagulhinho aqui. Good. Aqui, de boa. Tem mais alguma coisa pra cá? Eu gostaria de ficar com o Hugo. Tá bom, tá bom. Caralho. Vamos, Hugo. Vamos. Olha que lugar muito doido, mano. Lucas! Oh, Cleo. Sente bem? Não um rincão. Essa laboratória está em forma ruim. Mas isso me inspirou. Eu estou no brinco de completar o grande trabalho. E você... Você pode me ajudar. O Lucas aí é o verdadeiro Full Metal Alckmin's, né? Uh, tudo bem. Eu, eu, eu. O que eu posso fazer? Nós precisamos de luz para o último passo. Hugo, vá pegar uma canela. Eu posso fazer isso? Bebe não, viu, garoto? Beber vai dar ruim. E aí, Hugo? Eu tenho que pegar alguma coisa, é isso? Ah. Aqui, ó. Já pegou e já embolsou ali, ó. Eu tenho que levar pro moleque, né? Porque não é seu, não. Aqui. Qualquer coisa mais? Uh, sim. Um arrependimento concentrado. É só atrás de mim. Eu vou pegar. Que ótimo trabalho. Posso comer? É a elixir que iluminará o seu caminho. Um becon para o guarda da maculada. Ele veio para mim durante a noite. Sim. Bom. Porra? Então. O Anjos, queridos. A pinnacle da alquimia. A elixir. Você... Uau! Que ótimo trabalho! Ah, eu não deveria fazer isso. Não importa, Lucas. Talvez nós... Deixarmos você restar, certo, Hugo? Você é um verdadeiro mago, viu, Lucas? Parabéns aí. Parabéns. Siga, Hugo, até as ameias. Calma. Primeiro deixa eu lutear aqui, né? Esse moleque do caralho. Bora, Hugo, bora. De descer não dá não para descer. É que eu queria dar uma olhadinha lá embaixo, né? Amém. Bora, Hugo. Vai na frente aí, vai. Por favor, você viu a Meli? Não. Ah, ela... Talvez ela já está vindo. Oh, não. Eu queria dizer adeus a ela. Esse castelo deve ter sido vazio por centímetros. Depois que ela desculpa que a gente não vai pagar nada para ela, então... Uau. Caraca. Vamos, Amicia. Vamos fazer isso. Vamos, vamos. Você está divertido, né? Eu tenho certeza que as Inquisition estão também. Meli! Nós pensamos que você ia. Vamos. Nós precisamos falar. O que é o que é? Esse castelo é um ruínio. Ah, isso é exatamente o que você precisa. Quem que construiu esse lugar realmente não queria ser f*** com ele. Seja bom e você vai estar bem. Então, você vai encontrar Arthur? Se eu puder me ajudar, ele é o meu problema. Você ouviu o que eu ouviu. Esses Inquisition dogs levam ele para a Bastion. Eu sei onde olhar. Eu o encontro. Amicia, olhe! Escute. Com Hugo. Não parece fácil, mas acredita-me. É o custo. É o custo. Ele vai salvar você. Eles sempre acabam nos salvar. Mesmo se... Você sabe... Brasileiros. Às vezes você só quer matar eles. O Simba é Amicia. Eu acredito em você. De qualquer forma, não se deixe sem dizer adeus. Como se fosse meu estilo. Amicia, por favor, venha. Sim, Hugo. O que você encontrou? O que você achou, moleque? Caralho. É o desenho. O que desenho? O que na sala de almoço. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Eu estou seguindo você. Caralho, moleque. Você está certo. Alchemista de almoço, talvez? Você viu o árvore? O árvore? Vamos lá. Vamos lá. Volvemos. Onde você vai? Você está tão curioso. Você encontrou novos amigos. Vai passar o colar para ele, né? Muito provavelmente. Ah, vai deixar pendurado na árvore. Good. Amicia? E o moleque está ali todo escaralhado, né? A pele dele está... Está toda lascada, bicho. Eu estou enferma. Não, não, não. Ah, não. Entendeu? Como se fosse, tipo, a maldição, né? Do Sasuke. Sabe, nós vamos encontrar um jeito para curá-lo. E agora tem o Lucas e o Meli, você sabe? Lucas, come see the butterflies. Confia no uno, Lucas. Parece que alguém está tendo um bom tempo. E aí, Lucas. E aí? O livro diz que há sete crenças no processo, e em cada crença, o carrer pode ser perdido. Quanto tempo temos? Muito pouco. Hugo está chegando no primeiro crença. Meu mestre e a sua mãe estavam tentando descer o processo. Mas como? O que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando em um elixir muito complexo, que permitia ele ter tempo para preparar. E você sabe como fazer isso? Eu não tenho o seu conhecimento, mas o seu trabalho foi inspirado por um livro. O Sanguinis Itinera. Então, talvez, com o livro... Eu tenho medo de não. O Sanguinis Itinera é perigoso. Ele é fechado, junto com outros trabalhos, no baixa universitária. Apenas chegar lá seria impossível. É tão emocionante. Mas se formarmos o caos atual, talvez possamos ter uma chance. Eu sei o lugar. Está em cidade, não longe de onde eles mantêm meu irmão. Se você estiver pronto para tomar esse risco, eu posso te ajudar a entrar. Obrigada. Ok. Eu vou pegar meus alunos juntos. Me encontre dentro quando você quiser sair. Nesse caso, você vai precisar de um equipamento. Eu vou pegar ele pronto. Hugo. Eu estou muito desculpa. Eu preciso ir embora. Não se preocupe. Eu vou ficar com o Lucas. Boa. Eu vou voltar em breve. Eu vou ficar com o Lucas. Eu vou ficar com o Lucas. Eu vou ficar com o Lucas. Que já é uma dor de cabeça menos. Eu vou ficar com o Lucas. O Salão principal para ir embora com ela. Beleza, beleza. Eu nem sei onde que é o Salão principal, mas com certeza eu vou me encontrar com ela. Eu vou ficar com o Lucas. Não se preocupe em casa. Eu vou ficar com o Lucas. É mais caótico que aqui. Não se preocupe. Nós garotos sabemos como se lidar. Eu tenho certeza que vocês vão fazer. Bom sucesso em casa. Oh, um escravo. Um tumba. Caralho lá tava. At last. Ok, come on. Aqui. Bora lá, né? Laurentiis me disse uma vez que há rosas escutadas por caminho para o bolo. Então, mantenha seus olhos abertos. Roses. Ok, nós vamos. A primeira regra de sobrevivência é escutada entre os braços. Não seria mais rápido? Você é muito forte. Certo. Certo. Ali são as partes da cidade. Errada ela não tá. Cara, é bonito, hein? Deixa eu ver se o gráfico aqui tá... Tá melhoradinha aí. O que é aquela coroa na briga? É a cidade. Eles estão evacuados. Eles estão evacuados. Calma, deixa eu ver como que ela está aqui. Exatamente. E onde há o gráfico, você também vai encontrar a Inquisition. Não é você o inteligente? Deixa eu ver aqui como é que tá. Vou mandar aqui. Ei, estou esperando. Ei, estou esperando. Vamos lá. Tô indo, tô indo. Calma, cara. Calma. Dá uma exploradinha. Não é assim. Tá nervosa, cara? Eita porra. Não é pra cá que a gente segue não? Não é pra cá que a gente segue não? Não é pra cá que a gente segue não? Caralho, ali ó. Caralho, ali ó. Caralho, duas horas apertando. Caralho, duas horas apertando. Então, onde eu vou encontrar a Universidade? É o grande bairro no outro lado. Você não pode perder. Você acha que... Nós vamos nos vermos de novo? Eu espero. Homem. Caralho. Isso significa que você não é capaz de morrer. Eu vou fazer o meu melhor. Pronto. Aí você vai. Vai. Continua. Boa sorte. Você também. A cidade. Eles sabem que eles vão morrer se eles ficarem aqui. Mas você acha que eles vão deixar o seu próprio acordo? Vamos lá. Vamos lá. Nós temos que tirar os últimos. Não se preocupe. Estamos quase terminados. A cidade está fora. Nós vamos poder fazer a operação. Esses bairros. O que eles estão fazendo? É. O que eles estão fazendo? Estou fazendo o pior que eles conseguem fazer, né? Estou com bastante. Beleza. O bom é que o jogo dá bastante suprimento, né? Para você fazer os itens e tal. Eu já estou com a pedra na mão. Qualquer coisa. Coisa aqui, ó. Só pedrada. Aqui nada. Vamos ver aqui. Tranquilo. Boa. Por lá. Isso deve ser a Universidade. Ah. Toda essa luz. Eu não gosto disso. Certo. É uma forma de sair. Mas você pode fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Ei, você está lá. Essa é a sua última alerta antes de que a gente pôr no arco. Caralho. Nós estamos apenas com a arco. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No! No! Ai. Ai. Aqueles caras ali. É. Tem que dar uma olhada aqui, né? Não adianta. ó tem um item ali ó que já tá brilhando o treta treta agora vai ser caralho por um momento achei que tinha alguém aqui bicho que é fio a última chamada por todos os inimigos de Vitalis a lei de Marciaal é informada e a cidade sob o controle da Inquisição qualquer pessoa que tentou ficará vai ser acertada e executada Marciaal Law não é incrível por que agora? E aí e aqui ó aqui usaremos de malandragem Entendeu aqui ó Entendeu aqui ó é só na malandragem é isso aí é isso bateou passou boa 06 O que é isso? O que é isso? Nada a reportar Isso não é certo, eu vou ver O que é isso? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que é isso? 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 Você viu o que eles fazem para as pessoas? Nós temos que ir embora, se a Inquisição nos levar... Eita porra Ele está em todos os lugares assim Tá foda hein Primeiro eu tenho que ver para onde que eu vou né Para cá Ah, o caminho aparentemente é para cá mesmo né Eu não estou vendo se tem algum lugar aqui para acender Tem... Ah, pera que eu não estou vendo né Nossa Deixa eu ver aqui né Não tem nenhum lugar aqui para acender, então não faz sentido É Opa Salve, salve Renan Muito boa noite mano Tudo bem aí velhão Só na paz aí Eita porra O que está acontecendo? Não, ele é meu marido Ele foi seu marido É tudo por ele agora, então se esqueça Oh meu Deus Eu não posso deixar sem ele Não dá para atacar ele? Não dá para atacar ele Ele está certo Ana Eu sou contagiçosa Descute ele Escute ele Eu preciso manter esses ratos ocupados Ah, estou cansado de seu maldito Eita porra velho Tranquilão Estão trampando muito por aí velho Hoje Eita porra Bora Caralho 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 velho Olha que tenso Ah, tem que seguir para cá mesmo É Ai caralho A Põe eu apertei velho Peraí Mas mano Eu joguei o bagulho nele Eu joguei Filha da f... Filha da f... Caraca, velho Caraca, velho Oh, não Ah Isso foi o som Os buracos estão lá para ver Eles estão todos foram executados Porra, é foda, velho Eu não deveria nem estar lá Por que? Por que você fez isso? O seu filho está aqui E tudo está levando de nada Seria bom se desse pra trancar o cara lá dentro, tá ligado? Vá prestar pro seu filho. E quando você está nisso, prestar que a Inquisição possa sair deles também. Pô, tem uns bagulho aqui que tipo, são baita úteis e eu só consigo fazer um. Aí tá errado né mano. Ó lá ó. Seguir pra lá. Tem que derrubar uns cadáveres ali. Ó. Certo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Caralho velho. Meu irmão. E aí, aqui, como que faz? Aqui não tem nada né. Pra jogar. Nice. Ai caralho. Pô filha. Toma. Sai daqui. Mano, é muito cadáver velho. O bagulho tá nojento já. Porra. Nem precisava ter feito isso mano. Era só acender aqui ó. Aí não né meu patrão. Aqui entra não né. Porra. Não é aqui ó. A gente faz como? Acende. E vem pra cá. Ai caralho mano. O que está acontecendo na minha... Uau. Não olhe. Não olhe. Não olhe. Olhe. Eu tenho que ficar honesto. 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 Lembre as escrituras. Eu vou tentar olhar. Vem cá. Olha lá ó. Ai caralho. Ai caralho. Ah, caralho. Ah, eu tinha gasto, velho, o bagulho. Ah, tá. Ufa. Aqui, ó. Sempre tem uma porção de sono, mano. Puta, que pariu. Às vezes a gente tenta ser bacana, entendeu, mano? Aí a gente acaba fazendo só fazendo merda. Aqui, ó. Nossa, mano. Pra cá não tem item, né? Ai! Ai! Nossa. Você passa por debaixo do buraco, o cara não te persegue. É, então não dá, né, mano? Às vezes a gente... Tem que ser safadão mesmo, entendeu? Deixa a pedra, né, mano? Acho que a pedra é... É o item... Opa! Olá! É o item mais útil, né? A universidade! Cara, já cheguei na fa... Meu Deus do céu, o bagulho tava baita longe, velho. Meu irmão... É, por aqui não quer ir, né? É... Por aqui não quer ir, né? É, mas... Mas tem uma corrente, dá pra quebrar o bagulho na pedrada, tá ligado? Aqui, ó. Caralho, velho. Olha que item bacana... Ai, caralho. Nossa, velho. Passei ali no limite. Ó, um baúzinho aqui, ó. Será que tem uma espada? Beleza. Dá pra craftar nada. É, beleza. Vamos lá, amigo. Coins, pelo menos... Não! Mas, cara, aqui... Ai é foda. Você tem que ter algo... Algo que custa o ar. Todo mundo vai ter um pedaço. Vamos lá, Amicia. Faça algo. Vamos lá. O que foi isso? 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 É, caralho. É, caralho. Filha, eu pulei no meio do... Eu vou matar esse cara. Eu... Eu ia deixar de boa, entendeu? Eu ia só passar ali. Pera aí. O foda é que o jogo não... Não! O foda é que o jogo, ele... Ele não dá um save quando você pega os itens, entendeu? Ah, tá vendo? Ah, caralho. É só eu fazer isso aqui, ó. Entendeu? Sim, velho. Tipo, o bagulho derrete. Falando nisso, tem um documentário bom na Netflix que é sobre rato. Eu não sei se é onde tá. Perfeito. Mas um bom tempo atrás tinha na Netflix um documentário que era, tipo, de Nova York, mano. O rato em Nova York, assim, mano. Bagulho nojentíssimo. Não recomendo assistir, de repente, assim, de noite, né? Quer dizer, na hora do almoço, da janta, tá ligado? Porque o bagulho era bizarríssimo, velho. Ao extremo, assim, tipo, mano. Muito nojento, cara. Eu nem assisti tudo, assisti só um pedaço. Porque é um cara que eu conheci e ficava falando dele, né, mano. Eita, porra, velho. Olha os safados aí, ó. Magister. Mano, não sei se ainda tem. Ah, vamos ver. Nossa, acho que eu vi em 2017, velho. O maluco também é um alquimista aí, ó. Perfeito. Ó, que mensa do estado. Se o seu bebê estiver muito lindo, sabemos que ele vem pelos ratos, mas... O que é isso? Nós chamamos isso, Odorous. Isso é apenas um dos efeitos do Episanguis. Quando misturamos com sulfur. Mas isso não é o que estamos interessados. Caralho? Imagina se você espelhar algo em seus pés Você teria que fazer sua patrulha no seu ar Episanguiz? O que é isso? Eu preciso ver isso Eles vão Vem, é só um cemitério Ah, mais bodes Aqui, teoricamente É, daqui foi de onde eu vim, né? Tem que passar por dentro do cemitério mesmo Passar por aqui, né? Caracolhas O que você está tão emocionado? Oh, uau Mas o que é isso? É o Episanguiz? Lá que o cara jogou? Então, esse é o Episanguiz? Certo Agora você pode criar odores Nós temos que destruí-los juntos Caralho Não é possível Então, esse é o Episanguiz? Certo Episanguiz Então Agora Nós temos que experimentar Lucas Esse é para mim Está funcionando Isso vai salvar minha vida Eu preciso encontrar mais Lembre-se O efeito não dura muito tempo É Eu deixei o bagulho ali É, mas se eu descer Eu vou ter que gastar outro Deixa quieto Good, mano Porra É, o efeito não dura muito, né? Efeito duro o suficiente para eu passar E aí? Parece que o exito Vamos lá Não é assim Tranquilo, tranquilo Fiquetranquila.com Calma Aqui, abre Não Está fechada O campo está deslumbrado Eu preciso encontrar algo para me descer Não é assim Será que ali vai dar para subir, mano? Ah, eu tenho que subir por lá Ah, entendi Eu tenho que ir Eu não Não Se eu puder chegar lá Eu poderia subir Né? Ota, mano Será que o bagulho está bem ali, né? Velho Será que para cá ela arrasta? Vai É, caralho Ele quase me atou Caralho Porra Pai daqui e aí o foda que eles ficam aqui dos dois lados ó entendeu E aí e como que eu vou empurrar porra do bagulho para cá mano E aí eu não queria gastar o item tá ligado E aí e calma muito rápido E aí o caralho mano é isso geral vindo para cima de mim E aí e a demo do diabolo peguei não velho saiu tá tá liberada já e eu sabia não o rei não E aí E aí e se saiu provavelmente eu vou jogar mano se tiver disponível para PC eu baixo o que foda e olha isso mano sai daqui sai sai mano eu vou matar essa porra E aí E aí E aí Ai, caralho, ai, caralho, sai. Filha da puta. Eu não posso. Eu posso chegar lá. Eu posso subir nisso. Acho que nasce mais, né, mano? Ó, esse eu tenho que deixar ali. Aqui eu vou fazer. Caralho, velho. Caralho, velho. Eu joguei o 3, mas não cheguei a zerar, não. Agora, só um pouco mais. Você vê? Você está fazendo isso. Você está chegando lá. Meu Deus, o que aconteceu aqui? É, melhor nem saber, né? Estou chegando a mais perto. O livro é que realmente existe, Lucas. Porra, geral, morto, mano. Nossa, velho, quanta gente. Os ratos. Eles... Eles estão deslizando os ratos. Eu posso. Eu estou desculpa. Eles soltaram os ratos. Eles usaram os ratos contra os mortos. A mim parece que foi proposital, né? Coisa que o tiozinho ali falou. Você é louco, Fim. Mas não se preocupe. Todos os outros vão ser salvados. Ei, não deixem chugging eles na água. Eles todos acabam na outra parte. Nós não podemos passar por lá. Porque ele é foda. Bom, você é sorte que você ainda pode ver alguma coisa. A espécie de voz. É isso aí. É isso aí. Eu tenho que pegar você! Ha! Peguei você no final, hein? Eu poderia lutar os ratos fora da caixa. Vamos lá depois! A guarda, eu tenho que fazer você ir embora da luz. Bem, ele não veio de lá. Não pode ser mais longe. Finalmente! Onde você está? Aqui! Procure-a! Você sabe que esse lugar é como a parte da caixa? Sim! Fim! 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 Isso não é sobre você! Eu ainda estou aqui. O cajão de Episódio... Isso não é só uma evacuação. Passando de um bloco de SIG para o próximo, até o grande fim de semana. Eu vou estar aqui. Desculpe! Eu não quero ouvir outra pessoa de você! Nada! O maluco me seguiu, velho. Ah, consegui, Renan. Muito obrigado. Caralho, velho. Tem um ali, ó. Eu acho que não consigo matar na pedrada, né? Good. Só que aqui não dá para... Que é o de boa. Isso aqui dá para... Suave. Sempre que dá para matar na porrada é mais... mais tranquilo. Esse rio aqui é de água potável. Opa! Opa! Ah! Opa! Opa! Você aí! Eu estou acertando... ... dentro! Me diga o que fazer! Eu... Eu não sei! Opa! Opa! Não bebe isso! Oh! Se isso é um sonho... Meu irmão... Meu irmão... Meu irmão... O universo tem que estar perto. Caralho... O carinha bebeu um pouquinho da água do Tietê ali, velho. Você é louco. Ele está chegando! Ele está chegando! Monsignor Ritalis está chegando! A grandequisitor está aqui! Ritalis... O carinha que matou meu pai trabalha para você. O sangue está em suas mãos também. O sangue está em suas mãos também. Eu vou voltar. Para o que? Onde foi isso? Ah! Você me pegou no ar, Tietê! Mano, o cara me enviou de lá de longe, velho. Não é possível. O que? O que foi isso? Ah! Ah! Você me pegou no ar, Tietê! Mano, o cara me enviou de lá de longe, velho. Mano, o cara me enviou de lá de longe, velho. Ah! Tá de brincadeira comigo, velho. Não é possível, mano. Fico puto com essa visão aí de Tandera dos caras, mano. Além do alcance. Dois já foram para o saco. O outro que está ali atrás... Nem... Tchum. Eu joguei o bagulho. O cara foi para o lado totalmente errado, mano. Tem que fazer o bagulho lá que eu acho que eu estou sem item, mano. O bagulho do soninho. Pronto. Tchum! 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 Cripe! Esceltas. Abre o nosso departamento. Vocês entendem? Tchum! Tchumia! Não. Tchumia! Tchumia! Tr dialogue. A porra. Hey, you there. I'm going to beat the man of the deal. We need them. Over there. I'm going to get you. Just wait and see. I'm going to go to the wrong place. Oh, I'm going to go to the wrong place. 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 Don't move. It will be over soon. I'm going to go to the wrong place. I'm going to go to the wrong place. Very nice. I don't have any item for me. I'm going to go there to the right. There is a nice way. I'm going to start here. And go. Pode ficar pra trás aí, cuzão Safe Ai, caralho Caralho Eu tenho que entrar ali, né Não tem vaso Não tem rato pra me ajudar Tem uns caras ali Por aqui, dá pra entrar, será? Porra, suave Caraca, dá pra entrar pelo lado Isso aí é louco Easy Peas, espreme o limão Tranquilo, fique tranquilo Aponto com que tudo vai dar certo Se nada der errado Tem que ser um caminho cheio de rosas De boa Já sabemos aí As estátuas aqui, ó Ah Peraí, o período da inquisição foi o que? Esse A peste negra Esse aí foi o que? 1100, né, mano 1100, 1200 Tem uns desenhos bizantinos ainda, né, velho Tudo bizarrão Tudo bizarrão, assim As proporções, tudo bizarra 1100, né Acho que é 1100, 1200, né Não me recordo muito bem E aqui, dá pra abrir Pra trancar Mais ou menos essa faixa, né Eu também não me recordo não Acho que é 1100, né, 1200 Que mosteiro ainda era um bagulho forte, né É só depois do renascimento que isso aí morre, né Quer dizer que diminui pra caralho Opa Trancado também Tudo trancado Caralho Pra lá tem gente Me seguiu aí que eu nem vi Deixa eu ver aqui Que o Rony Gameplay O fã miserado Rony Ah, da dupla aí, né Salve, salve, Rony Bicho piruleta Ah, é lá Exato, aí, ó Falei Vai ter que matar um monte de gente Ah, ele vai vir Merenda ele na pedrada Também, safado Você mesmo Aqui, ó Só vai ficar você aí, ó Então toma aqui Eu recebo Entendeu Safado Tem que usar isso aqui pra Hum, pra subir ali, né Porém, calma Calma, vamos lutear, né Já estamos aqui O outro cara foi pra onde, velho Ele sumiu Ele sumiu Não tem ideia, mano Era só subir aqui, ó Uma olhadinha pra cá, né Opa Um baú aqui, certo Tem uma espada Um escudo Nunca tem nada, né, mano Podem Eu sou muito louca Opa, merda Opa, já passamos de uma horinha De gameplay, hein Vamos só ver esse desfecho Agora dessa cena, né Ai, mano O braço tá mal pesado Tomei a segunda picada ontem O braço tá um pouco escaralhado É, eu tenho que ser rápido, né Deixa eu matar o primeiro Aquele arrombado ali, ó Ninguém viu nada Sério, mano Mas como que tá aí a situação da Da vacina Tá vacinando Que idade É que você é garoto, né, mano Você é uma pessoa jovem Eu não sei como que tá aí, né A situação Opa Tem um lugar que tá, tipo Baita atrasado, né, mano É foda O maluco só tinha um trampo, entendeu Era só um trampo Comprar a porra da vacina Mas não Só fazendo piadinha Ah, tá nos 30 Ah, tá nos 30 Ah, entendi, velho É, então Aqui, velho Aqui na capital, né Tá vacinando 18 e 19 já Mas tem lugar no interior Que tá vacinando 12 De 12 a 17 já, velho Good demais, né, mano Muito bom Aqui na realidade A gente deu muita sorte Por causa do Dória, né, velho Comprou o bagulho Adiantado e tal Senão A gente tava tudo Fudido, né, mano É foda Só tem esse cara aqui Ah, se só tiver esse cara aqui Pra falar, mas tá agudo, né, mano Tem dois Tem dois, mano A book Another brilliant idea From the alchemists There's something shady About those guys Too true As parts of the bastion I don't go anymore Ah, there they are Going there Yeah, let's not talk about it Go on Get out of there Go Oh! Não, não. Ah, forget it. O que? O que foi? Vamos ver o que está acontecendo. Eu sei que eu vi alguma coisa move lá. O que é isso? O que? O que agora? O que é isso? O que é isso? Essa coisa... vai terminar cobrindo tudo? caralho velho o bagulho tá bizarríssimo mano a porra Olha isso mano que porra é essa aqui velho o cara e o bicho olha eu vou tá bem feita em manos assistir aqui ó o baita negócio vai tá feito aqui com com a finco cumpriu é bonito o saco de um move it blacksmith that work waiting for you awesome raping the barrel the vitaly stoops to catching a beggar like this a prisoner oh well perhaps that finally open this doll how on earth did the rats to that imagine the force you need to get through that thickness can imagine what it will do to your arm the As caixas não tem mais uso. Eles estão bloqueando, não conseguem ver? Eles sabem exatamente o que estão fazendo, pequenos bachos. Ei! Eu poderia ter falado. Foi uma espalha? O que foi isso? Foi a segunda vez. Eu preciso ver isso. A pedra de Lara. Viu nada, viu nada. Agora sim, ó. Eu tenho que seguir pra... Peraí. Ah, eu tenho que passar por aqui. Muito provavelmente, né? Eu tenho que ir rápido. Eu tenho que tirar os raros fora da sala. Eu tenho que criar essa escolha agora. Caralho, ele me viu, velho. Foi nada, foi nada. Foi nada. Pedro de Lara. Pedro de... Opa! Aqui não. Não é foda. Eu nem queria perder item com esses caras, tá ligado? Ah, caralho. Ah, caralho. Esses aqui não dava matar assim. Hum... Cusão. Vai, moça! Ai! Perdeu, perdeu de vista. Pior que eu não consigo nem chamar a atenção dele, mano. Mano, como que o cara... Hum... Véio do céu, mano. Puta que páreo, mano. Como que foi dele? Verdade... Que diabos você fez? E aí 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 Será que dá para matar eles mano E aí E aí Acho que pelo jeito não né E aí É foda velho nasci mais tá ligado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sempre acabo aparecendo mais E aí Se ela pulasse por aqui por cima Tá vendo lá ó E o foda é que eles não passam pra lá E aí E aí E aí Tá vendo tipo fica bastante aqui ainda E se eu faço assim ó eles não vão pra lá mano Tá vendo eles acabam voltando Acho que eu tenho que fazer assim ó Tem que deixar esse caminhão assim Tá ligado Aí eu tenho que atrair ele pra cá É isso mesmo Ele ali ó Aí eu vou fazer assim ó Uiii Uiii Aqui ó Oh Entendeu? É aqui ó Ai caralho mano Ai Ai Vem Caralho Aqui ó Vem Isso Aí ó Porra Mas tem mais aqui bicho Aí ó Aí ó Aí não velho Olha o rato ali ó Olha o rato ali ó Preso na Eita porra Ué Porra Continua o rato pra caralho aqui mano Tá vendo? Tá vendo? Não para velho ó Aí é foda E eu tinha que passar pra cá ó Aí fodeu né? Vai ficar pra próxima aí né? Vai ficar pra próxima aí né? Puta tem um monte de cara tá vendo? Ele... O jogo te força a passar por aqui mano Não tem como Só que é aqui tá Eu acho que eu tinha que atrair os dois Pra cá Ai caralho Sai Não tem tocha Filha da puta Como na terra as ratas fizeram isso? Imagina a força que você precisava chegar a uma caixa Você imagina o que vai fazer pra você ouvir algo Vamos ver Beleza Tem alguém aqui Vem aqui Puta que pariu Não era... Não era pra ter me visto não Pessoal Ontem E ai O que eu nem posso mano? Pessoal Ai não ó Erro aí foi um rookie mistake aí ó Erro 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 aí de iniciantes né? Eu tenho que dar uma olhada Não pegue os riscos Não pegue os riscos Não viu nada De boa, de boa, tá safe Não viu nada, não viu nada Safe, safe Pedro Delara Agora sim, ó Vou atrair os dois Doentes mentais pra cá Puta que pariu, velho Um alivio Ah, mano Vem, isso, venha Só que aí é que tá, velho Vem aqui, ó Porra Chega aqui, ele fica com medo, entendeu Aqui, ó Ele não quer vir por aqui nem fudendo, mano Ele não vem por aqui nem fudendo, mano Ele é esperto pra caralho Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah lá, velho Aqui, ó Ai, caralho Tá vendo? Ele não vem pra cá, mano Nem... O filho da puta É muito esperto, mano Aqui, ó Vem pra cá, ó Tá com medo aqui, ó Vem aqui, ó Aqui, ó Vem Vem aqui, ó Isso Caralho, velho Aqui, ó Ó, eu aqui, ó Não é possível, mano Não é possível, mano Ah lá, ó Vem aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Buguei o cara Não é possível Ele não passa, velho Por aqui nem fodendo Ele não quer vir pra cá, não Ó Vem aqui, ó Ou, ou Ele nem me viu, velho Ele já voltou Chega Chega Ó Chega aqui, ó Tá vendo? Ele não vem, mano Aqui, ó Aqui, ó Ó Vem Mano Vem aqui, ó Aí, ó Isso, pode vir Vem Pode vir Vem Vem aqui, ó Ó Eu aqui, ó Ué Vem aqui, ó Mano, tá vendo? Não vai, velho Ainda fica um monte aqui, ó Tá vendo? Ó Caralho Fica um monte aqui ainda, mano Não vai dar Bom, vamos fazer o seguinte Já estamos aqui, né? Deixa quieto Amanhã A gente vê o que dá pra fazer aqui Chega, né? Uma hora e vinte já Tá bom Deu pra jogar bastante Infelizmente aí Tem coisa que Vou nem encostar aqui Porque eles me mataram, né? Tem coisa que não dá pra gente saber E que funciona De forma As coisas funcionam Às vezes de maneira misteriosa, né? E é isso, velho Eu vou tentar matar esses daqui, ó Sai daqui Ai, caraca Ai Mano, não dá Bom Chega É isso Amanhã O caminho perto das caixas Você tá falando pra cá? Então Se eu iluminar pra cá Eles voltam Tá vendo, ó Porque, tipo, eles são guiados Pelo facho de luz Se você vai pra cá É, tipo, eles vão Entendeu? Mas se eu chego aqui, ó Ó, tá vendo? Eles tão todos ali, ó Impedindo a porta É foda, velho Porque, tipo, ó Se eu faço assim, ó Eles não se movem, ó Se eu faço assim, ó Entendeu? Eles ficam aqui, ó Eu vou tentar pegar eles pra cá Agora Agora vamos ver assim, ó Vamos ver se aqui Agora vai aparecer mais algum Good Nice Boa, Renan Obrigado pela dica aí, ó Conseguimos Agora sim, velho Bom Essa era a porta que a gente precisava passar Nice Vamos dar um save aqui, né Dar um autosave Que eu espero que dê um autosave aqui já Não quero ter que passar isso tudo de novo Muito chato essa parte Tranquilinho Caralho, é bastante coisa O foda é que o jogo não tem autosave, tá ligado? Provavelmente eu Caralho, aqui, ó Aumenta a duração dos efeitos Vamos ver Puta, mano Muita coisa boa, hein Opa, esse aqui que é mais fácil, né A bolsa Tranquilo, vamos opar esse aqui também Good demais Vai, vai fazer sim Bom, só ver aqui Pronto, agora já deu um autosave, né De boinha A gente vai, então Muito provavelmente continuar amanhã, né Porque amanhã é sabadão Sabadão é com S De jogatina A porra Puta, mano Tem tipo um monstro no bagulho Cenas do próximo episódio aí, ó De Kai No One Piece Eita, porra Olha o tamanho dessa E a galera com medo de injeção Ainda não usa Caralho 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 Caralho, ou seja, eles precisam do Hugo pra pegar o sangue dele muito provavelmente Caralho, o maluco aí brabo, hein Caralho 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 Atreus Roderick Eu não desejo de Roderick expir o Hélio antes de abrir esta porta Não faça o mesmo erro que você fez com o seu pai Caralho, mataram o pai do maluco Tranquilo, né, já deu aqui um auxílio Tranquilo Good, good demais, né Exatamente, você tá com a doença, né, tá com a peste aí, né Exatamente, viu, Renato É o seguinte, continuaremos amanhã, né, provavelmente Eu acho que sim, se não continuarmos esse jogo, vamos pra outro Muito bacanudo, né, tenso, muito tenso aí o bagulho Uma boa noite aí, Renan, por ter comparecido mais uma vez novamente Um grande abraço aí ao Rony, que também compareceu E aí, pessoal, muita gente fina, Rony, muito prazer, Rony E amanhã, provavelmente, estaremos de volta Boa noite, Renan, se for extremar, me avise que eu iria assistir Que eu vou fazer uma jantinha agora pra jantar, né E é isso, né Um grande abraço a você aí, um beijo no seu sorriso E será upado no YouTube assim que eu criar saco Pra baixar tudo daqui e upa lá Beleza Opa, quero ver, hein Quero ver o Reino dos Corações Kingdom Hearts Muito bom, hein, quero ver Jambrolhando o Sephiroth, vai ser o nome da live Pegando o Sephiroth no cacete Isso aí, mano Valeu, Renan, boa noite, um grande abraço Double Ring Luz É nóis, mano